Barão, rapidinho, os Estados Unidos aplicam novas sanções contra aliados de Maduro. São 16 integrantes do governo e judiciário da Venezuela, tudo por causa da eleição que aconteceu por lá. O governo americano entende que Edmundo Gonzalez, o opositor, foi o real vencedor da eleição e não Nicolás Maduro. O governo americano já tinha tomado um avião presidencial e agora determinou que esses 16 membros, inclusive a presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal da Venezuela, qualquer coisa que eles tenham aqui nos Estados Unidos, que eles possam tomar ou pelo menos embargar, eles vão fazer isso. É uma sanção que não afeta diretamente o povo venezuelano, diferente de outras sanções que já foram impostas pelos americanos por lá. Barão, volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station. Até, meu irmão. Até mais tarde. Valeu. Obrigado.